Olá! Permita-me a presente. Meu nome é Gilson Marmenteiro, sou presidente de Boa Vista, o novo clube de futebol profissional da cidade de Boa Vista, estado de Roraima, aqui no extremo norte do Brasil. Uma ideia, logo, que quero contar com a vida de todos vocês. Muito difícil de conseguir patrocínio, batendo de porta em porta, levando mão, gastando só hora de sapato na cidade, em uma loja, em uma empresa e em outra. E não tenho conseguido sucesso nisso aí. Preciso colocar esse time em campo. É a primeira vez que ele vai participar de um campeonato profissional. Na primeira divisão aqui, em Roraima. Em 2024, a CDF abre duas vagas para a Copa do Brasil. Então, isso quer dizer que o campeão e o vice de 2023 vão estar credenciados para participar da Copa do Brasil. E aí já entra recurso para a gente poder realizar esse sonho de construir um sempre treinamento, dar uma boa infraestrutura para a categoria de base, especialmente. Nós já contamos com uma escolinha de futebol de 6 até 17 anos, com futebol feminino. Para mim, agora, o maior evento seria colocar esse time em campo para a temporada de 2023 de futebol profissional. Então, para isso, eu tive uma ideia louca. É como as coisas loucas que, às vezes, funcionam. E eu preciso contar com a vida de vocês. De que forma? Não precisa doar nada, a não ser que queira. Quer doar o real? A gente aceita. Mas tem uma continha lá, a conta do banco, do Cora. Depois eu posso passar o QR Code ou o Pix para você fazer uma doação. Mas, se você não quiser fazer uma doação, a minha ideia é somente uma que eu quero dizer para vocês. É o seguinte. Nós vamos, juntamente com vocês do Instagram e do YouTube, colocar esse vídeo que eu estou falando com vocês agora na rede, certo? Na internet. Vou colocar no Instagram e vou colocar no YouTube. Então, o que você tem que fazer se você não quiser fazer uma doação? A única coisa que você vai gastar um segundinho é simplesmente se inscrever no canal do YouTube, dar um like e fazer os comentários. E aí nós vamos ver até quanto nós podemos conseguir de seguidores. Porque, me parece, isso é certeza, que as pessoas curtindo, se escrevendo, fazendo comentários e utilizando e repassando recursos, né? Passando uma verba em dinheiro, não sei como é que é. Ainda não estou muito bem assim, informado dessa situação. Mas eu sei que muita gente tem conquistado com um projeto sério, um projeto voltado especialmente para os jovens, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Então, se você não quer contribuir em dinheiro, tudo bem, não há problema. Então, o que você tem que fazer para me ajudar? Você vai lá no canal do YouTube, se inscreve, dá o like e comenta. E também lá no Instagram. Então, esse clube vai ser um clube de futebol, uma nova ideia de ser um clube de futebol dos internautas. De você que tem o seu perfil aí no Instagram, que tem a sua conta do YouTube. Então, você vai nos ajudar dessa forma. E aí, ao decorrer do período, eu vou informando para vocês os valores que o YouTube vai repassar. E nos vídeos posteriores a este, nós vamos dizendo o que nós vamos fazer. A princípio, eu preciso montar um elenco. E aí, eu preciso contar com a ajuda de vocês. A indicação de jogadores, um bom goleiro, um bom lateral direito, um bom jogueiro, um bom quarto jogueiro, um bom lateral esquerdo. Dois volantes, pé da dois, um que possa marcar e um que possa sair do jogo. Dois meias e o meio esquerdo é o meu 10, tem que ser canhoto. Quem joga do lado esquerdo, eu quero todos os canhotos. Lado direito, chutei com a perna direita. Eu não gosto daquela ideia do Tite, de botar ponta invertido na ponta. Se o cara quer canhoto na direita e o besta na esquerda, eu não gosto disso. Pode até fazer um, ali durante o jogo, né? Fazer um X, que a gente fala. Um vai para lá, um vai para cá. Mas não se califique, porque aí o outro time vê aquilo ali, mata a jogada e já era. Bom, mas eu não quero me aprofundar na parte tática, não. O que eu quero dizer para vocês, no decorrer do período, por exemplo, entrou X. Eu vou dizer, olha, nós contratamos esse jogador. Entrou mais um recurso. Nós vamos contratar esse outro jogador. Nós vamos comprar bolas. Nós vamos colocar... Ver uma ideia. Se eu tiver uma empresa que queira patrocinar o patrocinador máster na camisa de jogo, a gente pode colocar aqui. Tem as mangas. Tem aqui em cima. Tem acima do número. Tem abaixo do número. Só não bote patrocinador no calcão porque eu acho feio. É igual o time literário. Esse time é um time profissional. É um time novo. Foi fundado dia 22 de novembro de 2021. E ao longo do final do ano de 2021 e o ano todinho de 2022, nós tentamos federar. O que é federar? Filiar a Federação Valerimento Futebol. E aí a gente já está conquistando isso aí. Está certo? E nós temos que mandar uma carta até a terça-feira confirmando a nossa participação. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu sei que aí na internet, no Instagram especialmente, tem muita gente boa. que dá um like aí para muitas pessoas que só querem aparecer e tal e um ego inflamado lá em cima. Então, essa é a hora de você, ao invés de ficar dando like nesse tipo de gente, continue lá se você quiser. Não tem problema. Não estou aqui para criticar ninguém. Mas que você dê um like num propósito de a gente colocar esse time de futebol dentro de campo. Esse time vai ser um time grande. O campeão e o vice aqui em Roraima, ele participa da Copa do Brasil, porque vai abrir duas vagas. O campeão está por vice lá em 2024. Em 2024, sendo campeão em 2023, você tem direito à Série B e você tem direito à Copa Verde. Então, essas três competências são nacionais. Para você chegar nesse estágio aí, você precisa ser campeão ou vice. Então, eu preciso montar um time para a gente chegar forte logo no primeiro turno e já garantir a vaga na final. Está certo? Então, eu conto com as duas de vocês. Está aí o Instagram. E depois eu vou mandar para você no próximo vídeo o canal do YouTube. Já você procurar lá Boa Vista. Boa Vista Futebol RL. Tá bom? E fazer o seu like aí. Dá o seu like. Porque você vai me ajudar muito. Numa próxima fase, entrando o recurso, depois que a gente colocar o time de campo estiver tudo organizadinho, nós vamos fazer o quê? Você vai mandar uma foto sua, do jeito que você quiser. Nós vamos fazer uma arte e nós vamos colocar essa arte junto do escudo aqui do lado esquerdo. E nós vamos mandar fazer essa camisa depois, mais para frente, quando tiver o recurso. E você vai receber essa camisa aonde você estiver. No país que você estiver, no Brasil, na Europa, na Ásia, no exterior, em todo lugar. Só porque você é um torcedor, um incentivador do Boa Vista, o Clube dos Internaltos. Tá bom? A ideia é boa. Eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, é loucura. Isso não funciona. Como eu já ouvi muita gente dizer para mim. Mas funciona ou não, quem vai dizer isso é você. Então, me ajude. Estamos juntos. Estamos juntos nessa empreitada aí. Para a gente colocar o Boa Vista em campo. O time tem um uniforme muito bonito. Daqui a pouco eu mostro para vocês na edição do vídeo. Eu vou mostrar a camisa que você pode futuramente ganhar. Pessoal, não posso mandar de imediato essa camisa porque nós vamos precisar de recurso para a gente botar o time em campo. Tá bom? Aí tem que comprar chuteira, camereira, meião, uniforme com a camisa, uniforme de treino. Tem que comprar bolas, material de treino. A gente já tem um campo para treinar. Tá bom? Campo gramado. E já tem alguns contatos com o jogador. O treinador é lá da Bahia. Se interessou de vir para nos ajudar. Esse treinador é pé quente. A gente vai chegar juntos. Se vocês me ajudarem, vamos gente. Me ajuda aí. Dá os likes. Porque eu vou conseguir. Junto com vocês. Sozinho. Eu não sou ninguém. Agradeço muito a você também. Você que vai me ajudar. Você que vai me ajudar pela festa em campo. Tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo de bom. Enquanto, vamos dar um like aí que é pra ajudar a gente a colocar uma vista em campo. Beleza? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.